Oi gente, hoje eu vim trazer aqui para o canal um vídeo de comprinhas, é o meu recebidos lá do Magazine Luiza, está aqui essa caixona enorme, é esse kit com uma batedeira planetária e um liquidificador turbo, resolvi estar gravando para mostrar para vocês, pois eu comprei para mim e estava precisando de uma batedeira, pois eu não tinha, desde 9 anos atrás que eu fazei, eu não ganhei, não comprei também e agora me deu vontade de comprar, pois eu faço bastante receitas, trago aqui para o canal e preciso de uma. E o meu liquidificador também, eu uso o liquidificador que veio junto com o kit do processador, que é um motor que você coloca ou liquidificador ou processador ou um espremeador de laranjas, aí eu não tenho liquidificador porque o meu queimou, aí eu uso o copo do liquidificador no motor do processador direto, direto. Tá aí um dia, pode, Deus queira que não, pode acabar queimando o motor e eu perder o processador, o liquidificador e o espremeador. Então, eu tenho agora o liquidificador, eu vou guardar o meu, o motor, né, do processador e do liquidificador e do espremeador e usar só quando eu for usar o espremeador e o processador. No caso, né, e vou poupar ele, agora eu vou estar usando esse aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, desde já espero que vocês gostem. Eu comprei no site da Magazine Luiza, estava uma promoção, estava 320 ou 330, alguma coisa assim, e agora já não está mais o valor, ele está por 390 ou 400 agora, já se viu. Eu dei sorte de achar esse kit, só tinha disponível na cor vinho, não tinha outras cores, mas eu gostei da cor vinho porque tem bastante coisa na cor vermelha aqui em casa, na minha cozinha. E vermelho com vinho, né, não deixa de ser um vermelho. Já abri a caixa aqui, a caixa está facilitando porque a caixa é bem grande, né. Vou posicionar vocês, melhor para vocês dele. Ele vem assim separado nas duas caixas. Essa aqui é a minha batedeira, ela é turbo, a potência dela é 500, ela tem 11 velocidades, mais a velocidade turbo, e ela é mistura rápida e homogênea. Ela tem três batedores diferentes. Ela tem um batedor para massas leves, um batedor para massas pesadas, e um de fazer claras minérias. Aqui um isoporzinho, né, para proteger. Aqui veio o negocinho que eu coloco em cima da tigela. Aqui está, gente, nossa, que coisa mais linda. Ela tem esse botão aqui, que você aperta e ela levanta aqui. Ó. Não precisa nem segurar, ela levanta sozinha. Aí agora aperta, abaixa e solta o botão. Mas eu vou colocar a mão para apoiar, né. Mas bem de leve, ó. Viu, que ela levanta sozinha. Aí aqui dentro está os batedores. Tem esse nesse formato. Esse é para massas pesadas. Tem esse aqui, que é para bater claras em neve. E assim. E tem esse aqui, que é para bater massas leves. Bem resistente com o material dele. Muito bom. Aqui é a tigela. Aqui é a tigela. Ela tem encaixinha em neve. E você coloca, depois gira ela, que ela fica feita. Aí essa tampinha aqui, ela coloca aqui em cima. Para colocar em cima. Para na hora de bater, você bate os produtos para bater. E se tiver que adicionar alguma coisa, você pode ir adicionando por aqui. Aqui. Com ela fechada, assim, ó. Você pode botar um produto por aqui. Tipo, um creme de leite, adicionar mais. Você vai colocando aos poucos por aqui. Mais açúcar. Para colocar o batedor, não tem que perder. Você vai colocar até abaixar o pininho. Depois de girou. Pronto. Já está fixada. Depois eu vou estar ligando ela na tomada, para mostrar as potências que ela tem. Aqui é a tomada dela. Aqui é a tomada dela. Bem simples. Muito bem. Estou apaixonada. Estou apaixonada. Agora eu vou estar abrindo o liquidificador. aqui. Aqui é a caixinha dele. Ele é de 2 litros e 700, a capacidade dele. Ele é teclado touch, com teclas com toque suave. E a potência dele é 900, tem bastantes cores lindas as cores deles, o meu é o vinho, né? Aqui é a tampa, já tem esses furinhos aqui, e tem esse copo de vidro. Tem copinho de vidro que você tira para poder jogar alguma coisa na hora de bater. Aqui é o copo dele. Olha que lindo. Todo transparente. Aí ele vem com esse filtro, que é que se você quiser bater um suco, tipo um suco de maçã ou um suco verde, né, você joga as coisas aqui dentro do copinho e vai saindo só o suco pela peneirinha que tem aqui embaixo. Aí a polpa todinha do que você colocou fica aqui dentro e o suco no liquidificador. muito lindo ele, gente, que tá passando. E aqui está o motor dele, né? Aqui são os botões, tem o modo pulse para gelo, tem o low, tem o off, tem o mid e tem o high. Ainda nem sei como é que funciona isso, mas com o tempo vou aprendendo, né? Aqui é a tomadinha dele e tem o lugarzinho para guardar. Você enrola aqui embaixo o fio. Depois que terminar de enrolar, tem o lugarzinho. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem. Aqui deve ser. Enfia a tomada aqui e ela fica guardadinha com o fio todo enroladinho aqui embaixo. Agora ele tá preso naquele bê, assim. Também vou estar colocando ele na tomada para mostrar para vocês o que acontece aqui. Não Tomatзы They life alguém Here we go Where the Go again Trying hard, but you wanna get my friend Ain't a place to hide, ain't a one to run to Here we go Where we go again Call my bluff, I'ma be here until the end I'm the one you ride, I'm the one you ride too If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can help you out 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 I can help you out